Bora falar agora sobre o Flamengo que acertou uma renovação de contrato milionária. Lohan teve, enfim, seu vínculo anunciado e estendido. O contrato atual se encerrava em dezembro de 25. A multa rescisória já era alta, de 50 milhões de euros. Mas o Flamengo estava muito incomodado com a possibilidade de chegar ao último ano de contrato. Diante disso, há semanas negociava com os representantes do Lohan essa prorrogação do contrato. A coisa não parecia muito simples, tanto que o Flamengo decidiu colocar o menino na geladeira. O Lohan, de só 18 anos de idade, meia atacante, uma das maiores promessas do clube, foi atuar pelo time sub-20, enquanto as negociações não avançavam. Nessa semana, o acordo foi firmado. Novo contrato até o fim de 2029. Multa rescisória de 100 milhões de euros ou 600 milhões de reais. Importante contar ainda que, a partir de agora, ele deve reaparecer no time principal e, provavelmente, em mais uma ou duas janelas, não estará mais no Brasil. Tem enorme potencial. Só para completar sobre o rubro negro. O Flamengo aceitou a proposta feita pela Atalanta, pelo Wesley. Negociação deve ser sacramentada nas próximas horas. Pequenos detalhes burocráticos. Já em relação a Fabrício Bruno, que interessa ao Rennes, o Flamengo quer decidir essa situação até 19 de agosto, para que exista tempo hábil para uma reposição. A janela por aqui se encerra em 2 de setembro. A última do Flamengo, a otimismo no rubro negro, por Carlos Alcaraz. Milha atacante argentino, revelado no Racing. Hoje pertence ao Southampton. Já esteve também emprestado a Juventus nos primeiros seis meses do ano. O jogador decidiu que quer jogar, quer voltar para a América do Sul. Até por isso, o Flamengo leva vantagem. O Flamengo leva vantagem.